Oi pessoal, eu sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e Sem Demoras. Vamos para o assunto de hoje. Primeiro aqui, começando com a atualização do Rafael Brandão. Cara, que loucura. Você demora para crescer? Porque o Brandão não demora nada para crescer. Olha só a evolução que ele está fazendo, olha o tamanho que ele já está, como que ele aumentou rápido, né? Ele já vinha noticiando aí que estava aumentando de peso rápido, agora a gente começa a ver um real avanço de volume nele. Olha o tamanho do braço, olha só, o Capial ficou pequenininho perto dele, cara. E além desse post aqui, ele postou esse story sem camisa, não está exatamente seco, está muito cheio, musculatura bem arredondada. Deve anunciar o show que vai competir em breve, vai começar aí, ou se talvez já até esteja, né? Numa preparação, uma primeira fase aí de volume para depois realmente secar. O Brandão é o cara que consegue mudanças muito rápidas aí em seu físico, então também em breve a gente deve começar a ver todo esse volume, começar a ser lapidado e começar a secar para a gente ver o Brandão nos palcos de novo. Estamos esperando, hein, Brandão? Fala aí para nós quando vai ser, cara. E o próximo assunto agora é o excelente Fábio Júlio. Tem rumores que ele vai competir no Portugal Pro também, vamos ver essa postagem aqui. Olha só, cara, a qualidade que ele já está, ele está bem seco, fibrando o glúteo. Olha só essa região baixa ali dorsal, cara, é impressionante. A região dorsal dele é muito boa, cria esse degrauzão aqui, cara. É muito importante isso dentro do bodybuilding, muito importante isso dentro das poses de costas. Demonstra que o cara tem um dorsal com uma boa espessura e que trabalha a parte de baixo dos dorsais. Ele postou essa foto aqui pouco tempo atrás, está muito bom, mas tem a postagem do vídeo dele posando. Olha só aqui, bem controladinha a cintura, bem amarrada, um físico muito bom, cara. É um cara muito competitivo, essa postagem feita ontem à noite e o Capial deu a letra aqui de novo. Será, Capial, segunda-feira, planejamento novo e marcha nesse final. Final do que, Capial? Final de preparação? Será que ele realmente vai daqui a sete semanas pro Portugal Pro? E aí ele pôs uns emojis assim, é isso mesmo, cara? Tipo, ele lança a letra ali e depois fala, fica quieto, não fala pra ninguém, o que é isso? Será, então, que o Fábio Júnior vai competir no Portugal Pro? E eu fui buscar a informação, está realmente confirmada no momento que ele vai competir em Portugal, faltando alguns detalhes ali burocráticos pra resolver, pra fazer um anúncio realmente oficial. Então, o Fábio Júnior se junta ali aos outros cinco brasileiros que já estão confirmados na Classic Pro lá em Portugal. Balestria, Imperador Clássico, Edok, Alex dos Anjos e Zancanelli. Teremos seis brasileiros aí, em teoria, competindo, pode ser que alguém confirme. Muitos europeus competindo também, muitos caras aí que têm ficado próximo do Top 10 da Olímpia, vai ser um show excelente e cada dia que passa, cada hora que passa, o negócio fica melhor. Eu não me canso de ver essa foto aqui porque é impressionante o físico do Fábio Júnior, né? E tão impressionante quanto o Fábio Júnior e o Brandão é o Ace 100% Puri da Integral Médica. Esse aqui é o perfil do Chris Busted, eles viajaram, a gente falou lá que tava tudo fechado no Canadá, lá na cidade deles. Eles viajaram pra Costa Leste, pro outro lado do país. E eles tão numa academia aqui com o Ian Valliere fazendo uma remada com 200 libras, né, cara? Cerca de 90 quilos, olha só, e o Busted fala aqui, ó, 200 libras, meu parceiro Valliere. E no story seguinte ele fala, tive que também tentar, né, rapaz? Olha lá, repetições muito precisas, concentradas ali, consistentes, muito bom, muito forte esses caras, né, cara? Forte que nem um touro, o que que é isso? Muito legal ver esses caras treinando tanto o Busted quanto o Valliere, que tem feito aí grandes treinos e provavelmente vão mostrar grandes evoluções no palco em relação a isso. Felipe Franco, a Growth postou hoje no canal deles esse vídeo aqui do Clip Treinando Peito, mostrando um pouco da rotina dele aí, próxima da competição. Olha só como ele tá, né, cara? Depletado, tá muito seco, muito escolarizado. E olha a cara de cansado que ele tá. E depois de tantas semanas de dieta, o cara fica realmente cansado, né, cara? A cara dele mostra realmente isso, junta isso aí, vai acumulando a dieta, os treinos pesados, trabalho também. Mas ele falou que a motivação dele tá enorme, vem crescendo cada vez mais, ele tá muito motivado e ele vem se superando a cada treino. No final, ele mostra ali como foi o pump do peito dele, olha só. E olha só, o peito bem cheio, vascularizado, né, cara? Fibradaço, olha só, fibrando o deltóide ali, fibrando o peito. O trapézio dele sempre ali foi um trapézio bem cheio, né, cara? Essa pose dele é uma pose forte pra ele, é uma pose estética dele. E é legal o Felipe Franco se superando aí, treinando, dando essa motivação, dando esse exemplo e trazendo esse belo físico. Próxima história de hoje, também esse treino aqui postado no canal da Growth, foi postado ontem do Alex e do PH Clássico, cara. O Alex chamou muito a atenção pela densidade, olha só, parece feito de pedra. Olha a vascularização que ele tá, ele tá muito seco, tá muito bem aparentemente. Não mostraram tanto do físico assim, foi um treino pesado. O PH também tava muito bem. Como eu falei, eles ficaram de roupa, então deu pra ver muito bem como tá o físico deles. Quem puxou o treino, como a gente pode ver aí, foi o Maradona, o Bruno Santos também tava ali acompanhando. Um treino bem técnico, cheio de variações, cheio de técnicas. Onde o Maradona explica uma por uma. Então é um treino bem legal pra vocês assistirem aí, pegar um pouco de conhecimento sobre treinamento de ombro. Olha lá, o PH rasgadaço também, seco, vascularizado. Em sete semanas tem Portugal Pro, esses caras vão se enfrentar no Portugal. Eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Com tantos nomes, com brasileiros competindo, o que vocês acham que vai acontecer? Conta pra mim aí o seu top 3 do Portugal Pro aqui nos comentários. E esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.